o salve salve galera um vídeo aqui FAPT RUPT né falando Judas né é juntos se arrependeu de ir para Palmeiras né porque a torcida lá estão xingando ele né é bem feito tá bem feito tá e o Palmeiras tá até né as pessoas tá até pensando em vender ele tá tá e é que mudou que mudou é que a grana né com o julho na grana né toma trouxa né vai Judas né então aí se arrependeu e não aceitamos devolução tá São Paulo não quer e se juntas de volta tá com algum que se juntas de volta tá bom fica com essa draga aí né e é é e é isso espero que vocês gostem do vídeo esse é um vídeo falando do Judas Paulista né é o arco dando like muito aí embaixo que vocês acharam para você que não é inscrito se inscreva e obrigado aos inscritos esse é o vídeo aqui ó tipo VAPT RUPT valeu até a próxima tchau tchau galera até mais tchau tchau